fala cambada do youtube beleza tudo bem com vocês fader game para vocês aí para mais um vídeo de gta online rapaziada trazendo para vocês aí o glitch para você poder transformar o seu com seu centro de operação móvel moda editar seu centro de operação móvel moda então veja aqui que esse meu não tem tonagem nenhuma grito totalmente solo e que vai passar a tonagem do antiaéreo tá para esse 20 você já precisa ter o seu antiaéreo modo de tal grito é muito fácil o antiaéreo modo de dar para você tá pegando aí hoje agora em setembro de 2019 tá rolando um vídeo a carro pro amigo tá eu vou deixar no canal aí um outro vídeo se tiver funcionando ainda de como você colocar esse centro de operação móvel aqui mas o grito é para passar a tonagem dele para o caminhão beleza então antes de iniciar esse vídeo pedir que vocês deixem seu like no vídeo que é muito importante para o canal se você não for inscrito já se inscreve aí e ativa o Sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal beleza não esquece de visitar nossos canais parceiros que tem ajudado tanto aí o canal Fader Gamer na descrição do nosso vídeo você encontra vários links de ajuda para iniciantes do GTA Online e no comentário fixado no topo dois grupos de WhatsApp do canal Fader Gamer e um de troca de veículos moda então vamos parar de enrolar e vamos embora para o vídeo estamos de volta aqui ao grito passando a tonagem do seu antiaéreo modo de para o seu com né solo é para esse grito você precisa ter aí o o o o seu antiaéreo modo de beleza para poder passar para o seu com tá é que a gente vai fazer aqui galera eu já tenho o meu antiaéreo modo de estar vou deixar no canal aí o vídeo de como você pegar o antiaéreo modo e colocar ele aqui dentro do seu bunker e ele eu vou passar a tonagem dele para o meu caminhão tá a gente precisa ter um amigo que a gente tem a certeza que está em uma sessão pública para gente seguir ele tá o grito eu tô numa sessão de convite tô com a minha restauração aqui no bunker esse grito ele é totalmente solo beleza então eu vou chegar aqui na oficina esse seguinte ele é muito fácil eu vou vir aqui em personalizar a cabine vou vir em pinturas aí eu vou aqui ó na cor clássica e vou escolher uma cor vou por aqui a grafite tá eu vou ter que repetir essa cor em todos os processos como esse meu com é o maior então aqui eu não tenho cor secundária tá só tenho cor primária então agora eu vou aqui para o trailer no trailer eu vou colocar a pintura a cor primária clássico aí eu vou escolher aqui o grafite volto vou na cor secundária escolhe aqui o clássico e vou escolher o grafite tá tem que ser a mesma cor em todos que a gente fizer aqui eu vou voltar aqui ó e eu vou vir aqui no reboque antiaéreo vou vir aqui em armas beleza e aí aqui ó eu vou selecionar uma dessas compras aqui ó no caso aqui a essa aqui do essa última aqui ó de 155 mil e aí eu vou ficar clicando aqui ó umas 15 vezes tá umas 15 vezes eu vou clicar aqui ó tá vendo eu tô clicando em um um e no outro umas 15 vezes depois eu vou deixar o original que tava tá eu vou fazendo isso aqui ó tô clicando aqui umas 15 vezeszinho ó beleza beleza tá bom agora eu volto volto e eu tenho que ficar nessa tela tá galera não posso sair dessa tela vou apertar meu botão options vou vir aqui em amigos ó aí eu vou seguir o amigo que esteja aí em uma sessão pública tá então eu já sei que esse meu amigo aqui ó ele tá numa sessão pública eu vou colocar aqui em juntar-se ao jogo beleza vamos esperar aqui solicitando informações uma dica que eu dou aqui pra vocês se você não tiver amigo aí né na conta que você estiver pegando aí seus veículos modos entre uma sessão pública qualquer e sai mandando um convite de amizade lá que aí um ou outro vai aceitar e vai dar pra você poder seguir o cara pra fazer o glitch ou também se você quiser você pode estar tentando acessar ali no o option você vai no seu comando né foi para visualizar membros do comando e aí você tenta seguir alguém lá que esteja numa sessão pública beleza então eu já tenho um amigo aqui a gente já vai estar descendo aqui pro nosso bunker restauração no bunker né e vamos ver se já deu certo tá se deu certo o nosso com agora ele já vai estar com a tunagem móvel de aí do nosso centro de operação móvel tá eu costumo fazer algum tipo de alteração com depois que dá certo só para garantir o salvamento tá mas eu já ouvi comentários que não há necessidade olha lá galera ó perfeito ó o glitch muito top muito top pegou a tonagem toda beleza vocês viram lá no começo que o meu com ele não era moda e olha aí que beleza galera olha que top que top que top que top beleza então aqui galera eu vou entrar aqui dentro do meu com agora e eu vou tá fazendo qualquer tipo de alteração dele aqui só por garantia como eu já disse pra vocês tá eu vou fazer algum tipo de alteração aqui nele e eu vou fazer algum tipo de alteração nele aqui ó personalizar a cabine e vou vir aqui em 3 beleza vou colocar aqui o sol só isso acabou galera você já tem o seu centro de operação móvel modd olha que topzera esse esse glitch aqui se você já tem aí o seu centro de operação móvel móvel se você já tem o seu antiaéreo modd para poder pegar a tonagem dele beleza então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo já deixa seu like no vídeo que é muito importante para o canal no canal se você não for inscrito já se inscreve aí ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal beleza não esquece de visitar nossos canais parceiros que tem ajudado tanto aí o canal Fader Gamer na descrição do nosso vídeo tem vários links de ajuda para iniciantes de GTA Online e no comentário fixado no topo tem dois links de grupos de WhatsApp um do canal Fader Gamer e outro de troca de veículos modd beleza então é isso aí eu vou ficando por aqui fui deixa seu like aí mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí